Bom pessoal, dessa vez eu quero mandar esse vídeo para parabenizar o projeto do nosso ex-vereador, então deputado Bruno Lamas, pela rua de Lazer em Jacaraípe, ficou muito legal, hoje funcionou plenamente e as pessoas se divertindo, tinha monitores nos brinquedos e muitas crianças se divertindo e o trânsito fluindo normalmente e ninguém ficou no prejuízo, graças a Deus. Mas é óbvio que algumas coisas tem que ser ajustada até mesmo para beneficiar todos, eu encontrei um senhor chorando e aí automaticamente eu parei e abordei e perguntei o que estava acontecendo, achei que ele tivesse sido roubado por um motivo ou outro e ele me falou com os olhos cheios de lágrimas que me partiu o coração e que ele estava muito preocupado que ele não sabia o que ele ia fazer, eu perguntei mas o que, por qual motivo? Ele falou que ele ia ter que pagar 200 picolés porque ele não tinha conseguido vender um picolé na praia porque a prefeitura estava dando picolés de graça, óbvio, eu não quero aqui criticar o fato da prefeitura estar dando os picolés, mas ele me falou, moço, eu tenho que pagar 200 picolés e eu não tenho dinheiro, aí eu falei, olha, mas aí o senhor conversa com o seu patrão, ele falou, meu patrão quer dinheiro, assim como eu também preciso de ter dinheiro e de repente ele me falou uma frase que até me preocupou, ele falou assim, eu tenho vontade de voltar a roubar, aí eu falei, não, calma, não precisa ir ao extremo, é claro que eu fiquei até com medo que ele começou a olhar pro meu cordão, eu falei, não amigo, não precisa você ir ao extremo, você vai superar, sai dessa área aqui onde eles estão doando os 5 mil picolés e você vai vender, você vai lograr isso, você pode ter certeza, acredita em Deus e vai embora. Agora, o tiozinho parou de chorar, mas eu vi ali uma grande revolta no coração dele, então, olha, eu volto aqui a frisar, problemas acontecem para serem solucionados, o evento está muito bom, mas em prol dos vendedores de picolés, está aí uma dica, prefeitura, deixa o pessoal gastar dinheiro, doar picolé não vai mudar em nada, deixa os caras ganharem o dinheirinho dele aí, os vendedores de picolé, que eles também têm família para sustentar, E no mais, aquele abraço e valeu galera, eu quero deixar bem claro, por favor, não estou criticando, estou apenas dando aí uma dica, e dando continuidade, já que vai ter que ser postado esse vídeo, eu quero informar aí a prefeitura da Serra, que eu encontrei um cidadão, um cadeirante, que ele reclamou que ele andou a orla toda, e não achou uma vaga reservada para cadeirante, Então, fica aí a dica, reservar aí 5% do espaço aí para os portadores de necessidades especiais, para facilitar aí o seu direito de ir e vir, aquele abraço, bom domingos a todos, agora eu também vou pegar uma corzinha, naquela piscina maravilhosa lá, até porque eu estou com a pele muito branca, um abraço, valeu!